Agora pra conversar com o economista Guilherme Vieira, ele fala sobre a nova moeda digital conhecida como Drex. Professor Guilherme, como vai? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Como é que tá? Eh mais uma vez aqui falando com a Rádio Bandeirantes, gratidão e vamos em frente. Obrigado por falar com a gente, professor. É Drex mesmo? A pronúncia é professor e o que que é essa Drex aí, hein? Sim, sim, foi o nome que eles deram, né? Pra pra essa nova moeda eh seguindo a linha do Pix, né? Eh o X ali tem a ver com transações, né? Exchange e é uma uma grama, né? Tem a sigla significa alguma coisa ali eh digital enfim eh tem um significado. Ela faz parte de uma classificação de moedas dos bancos centrais e aí nesse sentido ela não é muito ah similar a criptomoedas tradicionais que a gente conhece, né? Como o o o Ethereum, Bitcoin e outras que existem, né? No mercado já tem bastante. Essa moeda ela tem ela tem uma ligação muito forte com o Banco Central, ela é do Banco Central, ela é do Banco Central, emitida pelo Banco Central, a classificação é CBDC, né? Currency, eh, Currency, eh, Central Bank Digital Currency, né? Significa moeda digital do Banco Central e o nome vai ser Drex, ela vai valer um real, né? Um Drex vai valer um real, então, eh, é a novidade aí que a gente tá tá vendo aí e o Banco Central, né? O professor e como que a gente vai ter acesso a essa moeda? A gente compra de que maneira, que tipo de transação a gente pode fazer com com ela e a partir de quando, hein? O senhor tá acreditando que isso já pode acontecer. Uhum. Isso, então, eh, essas discussões sobre essa moeda, ela já vem se arrastando aí desde o ano passado, né? Então, Banco Central tem desenvolvido, eh, toda a tecnologia pra fazer essa moeda funcionar, vai ter uma plataforma, eh, e pra nós, eh, como é que isso vai funcionar? A gente vai ter acesso a, a essa moeda não pra compra direta, né? Mas principalmente, eh, através de intermediações de produtos financeiros. Então, vamos pensar no nosso universo, né? A gente, o Banco Central, ele deixa bem claro que ele quer viabilizar novos produtos financeiros com o DREX. É, essa é a principal função dela. Então, a gente vai acabar vendo aí, eh, títulos do governo sendo negociados em DREX, a gente vai ver contratos de crédito negociados em DREX, né? Eh, a gente vai ver aí, eventualmente, uma poupança, eh, em DREX, né? E, e aí, eh, umas, algumas dúvidas que surgem, né? A gente vai poder fazer saques de, de DREX, né? Claro que do DREX não, mas, eh, vai ser possível, o Banco Central, ele, ele, ele até cogita a possibilidade de conversão do DREX em real moeda pra saque, né? Isso aí poderá acontecer na plataforma do banco. O, o professor, e do ponto de vista da, da macroeconomia, eh, e o senhor, a tua visão de economista, muda alguma coisa para a economia brasileira? O que que a avaliação que o senhor faz? É necessário isso, desnecessário? Que avaliação que o senhor tem dessa medida? Então, rapaz, a pergunta é bem, bem, vem bem a calhar, né? É necessário? Eu acho que é um movimento inevitável, sabe, Tiago? A gente tá num, num, momento da economia, que pouquíssimas transações são feitas em papel moeda, na maioria das, das negociações são feitas em BICS, é cartão de crédito, é débito, é transferências, TED, DOC, a gente, raríssimas vezes a gente saca dinheiro pra fazer transações e nesse, nessa tendência, né? Eu acho que é inevitável a gente, a gente migrar pra uma moeda 100% digital. É, nesse sentido, qual o impacto do DREX na macroeconomia, né? Nesse momento, pras próximos, sei lá, cinco anos, eu acho que o impacto vai ser quase nulo, né? É um momento de testes, de experiência, mas assim, no futuro a gente pode ver a macroeconomia sendo afetada de forma mais, mais, é, direta, com políticas monetárias, políticas cambiais, eu acho que o Banco Central vai ter mais autonomia, mais força pra fazer, pra fazer, influenciar na economia de uma forma geral, né? Claro, o professor, pra gente encerrar, o senhor imagina que essa moeda DREX, ela vai acabar acompanhando também o real, o senhor falou que ela tem a validade, eh, do, de um real, acompanha o real no, no que se refere a dólar sobe, dólar desce, dólar vale tantos reais, eh, e ela vai acompanhando isso também? Ou ela fica à parte? É independente? Correto, não, eh, ela vai acompanhar o real. Banco Central tem se comprometido a manter a paridade de um DREX, um real. Nesse sentido, a gente vai ver ele flutuando junto com o real, né? É, a paridade do real dólar. A gente não vai ver é a flutuação que tem nas criptomoedas, a gente vê o, o Bitcoin, por exemplo, hoje valendo vinte e poucos mil reais, né? Ou trinta mil reais, eh, e a flutuação, assim, de uma forma muito brusca, isso não vai acontecer com o DREX. Tá certo. Professor, então, a moeda ainda não entra, eh, em vigor, a gente não pode ir no posto aqui do lado da Rádio Bandeirantes pedir vinte DREX de, de combustível ainda não, né, professor? Tá cedo, né? Exatamente. É, a previsão é que ela entre no primeiro semestre do ano que vem. Tá. Nesse momento agora o Banco Central tem uma plataforma que estão, eles estão fazendo testes de consistência e de erros, né? E só quem vai ter acesso direto ao DREX vão ser os bancos, né? Os operadores financeiros. Muito bem. Eles que vão entrar lá no, no site do banco, no ambiente do Banco Central pra fazer as compras, né? Do, da moeda. É. Obrigado.